Como se preparar desde o início do ano para as provas de vestibular, para concursos? Em muitas situações, quando o ano começa, a gente começa junto a fazer planos para o ano que se inicia, as metas que devem ser feitas, os sonhos. A gente, sempre o início de ano, o novo ano, traz junto com ele essa nova perspectiva, esses novos objetivos, esses novos sonhos. O que a gente precisa fazer para os sonhos que ainda não aconteceram, como, por exemplo, passar no vestibular, passar no concurso público, o que a gente precisa fazer para que eles aconteçam esse ano? A gente costuma ter duas situações. A primeira situação são as pessoas, são os casos em que as pessoas ainda não tentaram, o primeiro ano, às vezes, de concurso, o primeiro ano de vestibular, e entra uma insegurança muito grande em cima disso. O primeiro tópico que a gente vai falar é isso. Como as pessoas que estão no primeiro ano podem se preparar? A primeira dica que eu vou dar. Primeiramente, acreditar que é possível. Acreditar que você vai conseguir. Por quê? Quando você acredita, você torna todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, mais próximos de serem realizados. Segunda dica, a gente precisa pensar em todas as metas que a gente precisa cumprir para estar alcançando o nosso sonho. Por exemplo, quando a gente resolve fazer um concurso, fazer um vestibular, principalmente se for um vestibular, um concurso mais difícil de passar, a gente precisa criar alguns objetivos. Então, um horário de estudo é muito importante para isso. Um ambiente propício a esse estudo é muito importante também. Se você é uma pessoa muito ansiosa, já procura ajuda desde o início para a gente conseguir trabalhar essa ansiedade de forma que ela não te prejudique. Sobre a segunda, o segundo fator que a gente disse. Quando você conhece alguma pessoa que já esteja tentando fazer cursinho ou vestibular há algum tempo, mas, infelizmente, não foi possível ainda. O que a gente pode fazer? Primeira coisa a ser feita. Reconhecer, parar e pensar o que pode ser diferente. Nas situações em que alguma coisa não saiu como planejado, a gente tem que, a primeira coisa a se pensar é, o que eu fiz de errado? A gente tem que reconhecer nosso erro para a gente dar o próximo passo. Pode ser a ansiedade que atrapalhou, algum problema pessoal, pode ser que aquele cochilo tenha sido um pouco mais extenso do que deveria ter sido e isso acabou prejudicando os horários de estudo. Então, vários fatores podem ter ocorrido para que o seu sonho não tenha se tornado realidade. É muito importante a gente lembrar que a gente tem que ter na nossa cabeça que é sempre um passo de cada vez. Para alcançar um objetivo, para alcançar uma aprovação, que na maioria das vezes não é fácil, demanda muito estudo, a gente precisa ter em mente que é um passo de cada vez que tem que ser dado. Então, no ano passado você foi melhor do que no outro ano que você fez? Isso precisa ser avaliado. Então, desejo a você, se você vai fazer um vestibular, um concurso esse ano, ou conhece uma pessoa próxima, gente, por favor, vamos trabalhar esse emocional, porque a ansiedade pode ser uma bomba, não adianta você estudar o ano inteiro, se na hora mesmo você não está com o seu emocional preparado, você pode jogar tudo fora, colocar tudo a perder. Então, a você que está tentando concurso, que está tentando vestibular, não desista do seu sonho, persista. Se é o primeiro ano, acredite que você é capaz. Se não é o primeiro ano, acredite também na sua capacidade, que as coisas vão dar certo. O que precisar, os psicólogos, todo mundo da casulha, a gente está pronto para te ajudar. Música Música Legenda Adriana Zanotto